Não, não tive intenção, não vê que eu estou lhe pedindo perdão. Não, não vá me deixar, não vê que com isso sou capaz de chorar. Meu erro foi, foi lhe amar demais. Não sei porquê, eu fiz você chorar. Mas mesmo assim você não pode me deixar. Não, não vá me deixar. Não vê que eu estou começando a chorar. Chorar. Uh, meu erro foi, foi lhe amar demais. Mas, ciúmes veio então pra me tirar a paz. Não sei porquê, eu fiz você chorar. Mas mesmo assim você não pode me deixar. Não, não vá me deixar. Não vê que eu estou começando a chorar. 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 A chorar.